Trouxe uma super promoção pra você. É que agora, gente, nas compras das suas lentes de grau, você leva a armação e um óculos de sol totalmente grátis. Tudo isso nesse mês, ó. E ainda tem mais. Nas compras a partir de 250 reais, você ainda vai concorrer a um Pix de mil reais no final do mês. Mil reais no final do mês. É isso mesmo. Você compra e sai ganhando. Gente, não tem jeito de, olha, você ganha de qualquer jeito. Primeiro, você vai pra lá. Ó, e tem mais, hein? Divide em 12 vezes sem juros. E a gente ainda facilita tudo pra você fazer o seu exame de vista. Então, vá agora mesmo agendar o seu horário. Aproveita, gente. A variedade é enorme. São mais de 300 modelos disponíveis pra que você possa escolher pra ficar mais confiante, mais jovem, mais bonitão, meu amigão. Mais maravilhosa. E você junto comigo, hein? Ótica Dois Rios, são três endereços do centro de uma pessoa pra você. Quer mais informação? Então, pode entrar em contato no WhatsApp 987-64-7710 ou então 987-84-6486. Ótica Dois Rios. Gente, ó, pra você que não entendeu, deixa eu explicar. Você vai ter Ótica Dois Rios. São três endereços do centro de João Pessoa. E aí você vai, escolhe a lente. A mais alta tecnologia. É, pro seu jeito, que você que trabalha com celular, assiste TV, tá com a vista cansada, aí você vai adquirir a sua lente. E aí, você vai ganhar armação. Vai ganhar um óculos de sol grátis. E ainda facilita o exame. E olha, se a sua compra for acima de 250 reais, ah, meu amigo, aí você dá uma chance, a sua sorte. E ainda pode ganhar um Pix de mil reais no final do mês. Aonde? Ótica Dois Rios. Três endereços pra você aqui em João Pessoa. Cuida, cuida. Cuida da visão e, ó, dá uma chance à sua sorte. Vem cá, deixa eu mudar de assunto. Deixa eu falar pra você que nós estamos na semana do doador.